Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma dica para você dono do Playstation 4 Que quer criar os seus próprios torneios e eventos aqui diretamente do Playstation 4 É isso aí porque de novo a gente tem uma aba aqui em cima Quando você sobe aqui nessas abas aqui que tem esses ícones aqui Que a gente nunca usa praticamente, você tem que passar reto Que é aqui a aba de eventos, é isso aí E quando você clica aqui você vai ser mandado para essa tela Que você vai ver já que tem uma porrada de evento que você pode ver aqui São eventos criados aí pelas próprias produtoras dos jogos, tá? Pelo caso da Epic aqui, do Fortnite, do Apex Legends Esqueci o nome da empresa que faz o Apex Legends, mas também é da empresa do Apex Legends Tem aqui da galera do Rocket League, esse aqui do GTA Online, Crastin Racing Tá vendo aí Overwatch, Monster Hunter, Hitman Então cara, muito evento, muita coisa recomendada para você Que as próprias empresas dos jogos criam Ou até mesmo se você for desendo Se você for desendo aqui, como a gente está ali só nos recomendados Então são os eventos mais populares Você pode ver outros eventos aí que geralmente também são criados Não só pelas produtoras, mas por pessoas que estão jogando o play aqui Pessoas que criam os próprios eventos delas mesmas Vai ser difícil a gente achar porque a maioria aqui é promovido Então as empresas pagam provavelmente para promover esses eventos Então eles são os maiores e mais populares Mas aqui tem alguns menores, como você pode ver, 5 pessoas Tá vendo que tem um ícone ali com uma pessoinha Bem do lado direito ali No canto inferior da tela ali do Injust Então são 5 pessoas que estão participando Esse aqui tem 45, esse aqui tem 19 Esse aqui tem 29, esse aqui tem 0 Esse aqui não está muito popular Esse aqui não Mas é isso aí E é isso que tem aqui, tem vários desses eventos Você pode entrar aqui e separar por jogos Ah, eu quero ver algum evento aqui para jogar no Rocket League Você entra aqui ó, nesse caso aqui que está valendo Só tem esse evento aqui Estranho, era para ter mais Mas vamos ver, é um, um, um Ué, só tem um por... Tá errado isso aqui Era para ter mais eventos Ah, aqui eu dou... Ah, tá, é porque aqui está só os oficiais Provavelmente Ah, então é isso mesmo É isso que está acontecendo Aqui estão só os eventos oficiais Vamos ver se aqui tem 6 Do jogo de cassino aí, sei lá Não, é de sinuca, né Que está tendo, tem vários eventos Então você pode ver e entrar aí para você competir em algum desses eventos aí Se você quiser Só você clicar aqui como você está vendo Ele vai te dar essa tela Você pode se registrar ali Pode ver que o anfitrião do evento é ESL aí Para quem não conhece É uma empresa grande aí que promove eventos de esports E eles tem tudo aqui, né As regras, o site Para você entrar e ver o que está acontecendo Aqui tem as dicas de como jogar, os horários Eles dão tudo detalhadinho aí e tal Então se você quiser aí, sei lá, às vezes você não está fazendo nada Está aí, já está enjoado de só ficar jogando O mesmo modo, o mesmo modo Que é alguma coisa mais empolgante Você pode entrar aqui e achar diversos torneios Para você participar É só ver o que mais se enquadra aí com a sua Com a sua vontade Ou com o jogo que você quer jogar Pode ver aqui que tem uma seleção bem grande, né Aqui de jogos para você escolher Para você poder jogar aí um competitivinho, né Mas outra coisa legal É essa parte aqui de torneios, né Que eu já mostrei para vocês Ele tem torneio solo Que é só você compete, né Um contra um E tem aqui também o torneio por equipe No momento não tem nenhum torneio por equipe Mas também podem vir a ter aí E você pode criar o seu próprio torneio Essa aba de convites aqui é para ver se alguém te convidou para algum torneio Mas o que interessa para a gente é essa aba aqui, ó Criar evento, tá vendo? Você pode vir aqui Clicar aqui, bonitinho Você pode botar aí o nome do seu evento Sei lá, campeonato de luta da Joinville Games Pode botar na descrição aí Geralmente aqui a galera bota as regras, né O que que vale, o que que não vale Ah, não vale usar o Scorpion Não vale usar o Sub-Zero Sei lá Você pode botar aqui a data de início do torneio, né Data e hora de início Quando você clicar aqui você vai ver Ele te dá o calendário Você pode botar o horário certinho ali Tudo pré-determinado É, tá ali entrar automaticamente na data e hora de início Quer dizer que daí você tá jogando alguma coisa O jogo, o Playstation vai te jogar direto para aquele torneio Sem pestanejar A gente tem também aqui a duração do evento, né Você pode botar aqui, ó 2 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas Isso aqui é mais uma estimativa, né Não quer dizer exatamente que o torneio vá durar esse tempo Mas é só para deixar ele aberto E você pode também aqui escolher o jogo se você quiser, né Geralmente ele vai pegar uma seleção de jogos aí que você tem na sua conta No caso aqui tá pegando os jogos que eu tenho na minha conta aqui Que são aptos a esse sistema, né O jogo precisa ter alguma coisa incorporada aqui Acho que não são todos 100% os jogos do Playstation Que acabam tendo essa função Mas a maioria tem sim É, você pode escolher o jogo aí Vamos botar aqui do pé, sei lá Só para botar ali, pode ver que fica bonitinho E aqui você pode escolher o número de jogadores Aqui que é uma parada um pouco ruim Porque para nós aqui, meros mortais Que não somos empresas A gente não consegue criar muito mais de 8 jogadores É, então fica meio chato isso Mas eu acho que como a gente não tem Acho que ninguém tem tanto amigo assim Para convidar Além de 8, né Então acho que tá bom Tá de bom tamanho E você pode convidar Especialmente aqui os seus amigos Enviar convite para Você bota aqui, ó Pode selecionar jogadores Que daí você vai entrar aqui na sua lista de amigos Ou na sua lista personalizada Se você tiver alguma, né Ou alguma pessoa que você está seguindo Ou você pode também clicar aqui, ó Selecionar grupo de mensagens Você pode enviar em algum lugar Se você tem aqui, né Aqueles grupos que a gente coloca aqui na PSN Para você mandar para todo mundo Então você manda no grupo Ou você pode também selecionar comunidade E naquele outro vídeo que eu já fiz lá Mostrando as comunidades Se você faz parte de alguma Eu no momento aqui não faço parte de nenhuma Você pode mandar o convite lá naquela sua comunidade E daí é simples É só criar o evento Show de bola Ele vai estar funcionando Já bonitinho Vamos até criar aqui, ó Tá vendo, ó Pronto, tá valendo E tá aqui, ó Dá para a gente entrar agora Editar o evento Convidar pessoas E tá tudo aqui O que a gente colocou já Quem vai participar do evento Eu sou o anfitrião Que foi eu que criei o evento Então é muito legal E isso aqui me lembra Há muito tempo Que eu fazia isso na minha casa Eu convidava a galera Depois da escola Para a gente vir Vamos lá fazer um campeonatinho de pés hoje Vamos lá fazer um campeonatinho De jogos de luta King of Fighters De Street Fighter A gente ia todo mundo na casa de alguém Fazia um campeonatinho Valendo um prêmiozinho lá e tal E se divertia Mas como hoje em dia a gente está Sei lá, sem tempo Ou todo mundo mora longe Você não tem tanto amigo assim Para fazer essas coisas A galera está mais Sei lá, cada um está na sua casa Ninguém quer mais ir na casa dos outros Você pode fazer Esse mesmo tipo de evento Esse mesmo tipo de alegria Que você tinha aí Aqui Diretamente no Playstation 4 Eu acho Algo sensacional E de novo É algo que a gente Passa reto Como eu falei ali no começo Você às vezes não percebe Que tem aí Para você Observar Para você Perceber Porque é um negócio que fica aqui Você sempre Vamos ver as configurações Vamos mudar alguma coisa Mas você nem lê o que está escrito aqui E ele está aqui escondidinho Com todas as opções Com todas as informações E é mais Uma daquelas Coisas espetaculares Que a gente acaba não percebendo Aqui no Playstation 4 Beleza? Mas então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Aqui dessa dica Usem isso aí Eu acho bem legal Para você fazer campeonatinhos E tal Aí com os seus amigos Principalmente para Galera que gosta mais de jogar Jogos competitivos Hoje em dia É a maioria do pessoal E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Desta dica Também não esqueçam de deixar Aquele Joinha maroto Para a gente aqui Na divulgação desse vídeo E também não esqueça de seguir As nossas redes sociais E acompanhar Todos os outros conteúdos Que a gente posta aqui No canal da Jovem Video Games Beleza? Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também Aaaaaaah 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 Aaaaaaah